Tarsísio me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Tarsísio é 10 e com ele eu vou Tarsísio me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Tarsísio é 10, meu governador Tarsísio me leva